Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Yanin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores, queridos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia. Então vamos lá. Vamos lá. Eu queria dizer que esse fim de semana aconteceu o segundo encontro global de um curso em milagres. E foi maravilhoso, foi incrível. Nós conhecemos muitos professores de Deus, muitos professores que estudam esse conteúdo, que são chamados professores de Deus. E já ficou estipulado que no ano que vem, em março do ano que vem, será no México. Então quem gosta desse conteúdo, se prepare para participar desse congresso, desse encontro global no México no ano que vem. Ai, queria falar isso, Cauim. Mas vamos para o podcast de hoje, vamos para o episódio de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está no dia de todas as pessoas, né? Mesmo que não tenham consciência disso. É, todos os movimentos de todas as pessoas, em todos os momentos, tem como base fundamental um desejo de se sentir melhor, não é isso mesmo? Ou de trazer para a sua vida uma sensação de maior conforto em todos os níveis. Pois é, e há também uma necessidade de compreender o que acontece à sua volta e o que acontece consigo mesmo para que sinta tudo o que sente. E há uma necessidade de alcançar níveis mais elevados de paz. E para isso as pessoas tentam se proteger do que acreditam que pode tirar a sua paz. Ou que pode ameaçar a sua condição de viver da forma que acreditam ser a mais desejada. Pois é, então, mas para todas essas questões de base, existe uma verdade, ok? Existe uma verdade que realmente pode trazer a condição de maior conforto e um estado de verdadeira paz. Porém, todos caminham pela estrada que escolhem em cada momento, certo? Decidindo de forma totalmente livre o que querem aprender. E isso determina a abundância de circunstâncias que atendem, mesmo assim, atendem ao pedido de cada um. Mesmo que seja um pedido inconsciente. É, às vezes você não tem consciência do que você está decidindo aprender em cada momento, né? Mas todo pedido é atendido, mesmo que seja inconsciente. Há uma verdade sobre cada circunstância. E sobre como aprendermos mais rapidamente o que escolhemos aprender. E o que teremos que aprender para alcançar a paz perfeita, ok? Porém, cada um escolhe livremente o momento em que quer, de fato, saber a verdade sobre cada cena. E como isso está a favor das suas escolhas. Pois é, e aí o tempo que parece existir está na vida das pessoas apenas para que cada um se utilize dele. Para determinar finalmente para si mesmo, cada um para si mesmo, o que escolhemos como tema de hoje, que é o tempo da verdade. Né? Cada um escolhe para si mesmo em cada momento o tempo da verdade. Ok? Então, o tempo da verdade é o tempo em que cada um escolhe pela verdade. E escolher pela verdade é escolher pela maior velocidade que podemos colocar em nosso caminho. Para que a gente possa saber verdadeiramente quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo. E como podemos usufruir de verdade mesmo de cada cena para otimizar o nosso caminho até todas essas respostas. É, e de alguma forma, todos buscam isso. O que nos coloca diante de uma meta comum a todos. E isso nos faz inevitavelmente parceiros de jornada, né? Em busca das mesmas respostas. O que parece gerar um conflito de metas entre as pessoas é, na verdade, uma diferença no tempo de saber cada coisa e de descobrir de que maneira cada cena e cada componente de cada cena pode contribuir para acelerar o caminho que, apesar de cada um escolher o seu, estão todos inevitavelmente interligados. Ficou claro isso? É muito importante entender isso. Porque assim, o que parece ser um conflito de metas, na verdade, é uma diferença só do tempo em que cada um resolve descobrir a verdade sobre tudo. E isso que é importante, cada um é livre para escolher ao seu próprio tempo. Sim. Então, o que parece ser uma divergência é só, assim, a diferença do tempo que cada um escolheu para saber a verdade. Sim. Né? É, e esse caminho, inevitavelmente, vai chegar no mesmo lugar. Sim. Então, esses caminhos estão todos interligados de uma forma ou de outra. Sim, inevitavelmente, nós somos todos interligados. Ok. Então, nossos caminhos também. Então, somos todos parceiros nessa história. Exatamente. Então, nesse processo, cada um decide como descobrir para que serve cada coisa em cada cena que experimenta e como utilizará cada coisa para acelerar o seu próprio caminho. Assim, nós sempre caminhamos e assim caminharemos, de forma livre, no tempo de cada um, até que todos nós possamos conhecer a verdade sobre a nossa existência e sobre a fonte da nossa existência que nós chamamos de Deus. Pois é. E aí, as nossas aparentes diferenças, então, podem ser entendidas simplesmente como escolhas diferentes para aprender em momentos diferentes, o mesmo e único currículo universal. Pois é, gente. Afinal de contas, todos nós, todos nós somos alunos e todos nós, ao mesmo tempo, somos professores desse currículo, que nós aprendemos e compartilhamos tudo o que aprendemos. Mas, só que é o seguinte, nós não determinamos qual é o currículo. Nós não determinamos qual é o conteúdo desse currículo. Justamente por sermos alunos, né? Sim, pois a verdade sobre a existência foi determinada pelo amor de Deus. O amor de Deus que nos garante que, tendo sido criados em perfeito amor, como nós fomos criados em perfeito amor, nós seremos sempre amor. E por isso, nós teremos sempre, em nossa essência, a perfeição gerada por esse amor de Deus. Então, sendo assim, nós não precisamos lutar por nossas escolhas pessoais ou nos defender das escolhas que todos fazem e que, inevitavelmente, nós também fazemos, né? Porque nós somos realmente livres para fazer todas essas escolhas e também somos livres para usufruir de tudo que nos chega conforme os nossos próprios pedidos. E nós podemos, sim, nos perdoar a todos. Nos perdoar a todos por não compreendermos as escolhas que cada um faz e que todos fazem a cada instante. Podemos, sim, nos perdoar e perdoar a todos. Pois nem a própria pessoa, muitas vezes, sabe exatamente o que escolheu e como utilizar dos resultados de suas próprias escolhas. Então, perdoando o que não compreendemos, nós podemos também perdoar a nós mesmos por, muitas vezes, nos relacionarmos com os nossos irmãos sem compreendê-los. Se nós estamos nos encontrando, nós podemos nos perdoar para que possamos nos sentir dignos de aprender o que cada encontro quer nos ensinar em atendimento aos nossos próprios pedidos. Lembram daqueles pedidos que muitas vezes são inconscientes? Podemos nos sentir dignos de receber os ensinamentos que tem em cada encontro. Então, e assim, nos perdoando e nos inocentando a todos, nós podemos caminhar juntos, mesmo não compreendendo muitas vezes. Nós estamos todos nos servindo reciprocamente, mesmo que a gente não entenda muito bem, nós estamos todos nos servindo reciprocamente para esse aprendizado que, de uma forma ou de outra, vai nos levar a todos nós, vai nos levar a todos ao mesmo feliz destino chamado realidade. A realidade que é a mesma para todos nós e para Deus. Então, assim, se você não compreendeu, perdoa. Porque não adianta querermos determinar o tempo que cada um escolhe pela verdade. Sabe, realmente cada um tem o seu tempo. E se nós queremos acelerar esse processo, a gente tem que acelerar o nosso próprio caminho, decidindo cada vez mais conscientemente pela verdade. Ok? Sabe, sim. Vamos cada um cuidar de acelerar o próprio caminho. Sim. Então, assim, se você quer a verdade, simplesmente peça. Peça. Pense assim na sua mente. Eu quero a verdade. Eu quero a verdade. Eu quero a verdade. Isso, pense assim. E tenha a certeza de que você será atendido. Sempre você será atendido. A partir disso, não julgue. Não julgue mais. Não julgue o que chega. É, porque se você pediu a verdade, você vai ser atendido. A partir disso, você não julga mais. O que chega virá a seu favor conforme o que você pediu. Então, não julgue o que chega. E apenas peça para ver a verdade em cada momento. E você vai descobrir que tudo o que está chegando está trazendo precisamente as possibilidades que você pediu. A possibilidade que você venha a saber a verdade no tempo que você escolheu para você mesmo. E aí, tudo o que podemos sentir, então, sem chance de errar, é gratidão. Gratidão por tudo e por todos que encontramos direto e indiretamente em nosso caminho. Sabendo que nos trazem o que nós também pedimos e que buscam, cada um, à sua maneira, a paz que é devida e que pertence a todos. Mas que, para alcançá-la, nós precisamos aceitar que cada um tem o direito de escolher para si. O que hoje, neste episódio, chamamos de o tempo da verdade. Sim. Então, entenderam o que é o tempo da verdade? É o tempo de cada um escolher pela verdade. Todos vão escolher pela verdade. Sim, mas cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo. E nós precisamos aceitar que cada um tem o direito de escolher para si mesmo. E se você quer acelerar, acelere as suas escolhas. Isso. O seu caminho. E cada um escolherá para si mesmo o que a gente chamou aqui de o tempo da verdade. E cada um que começa a escolher conscientemente pela verdade, acelera um pouquinho o tempo do planeta todo. Com certeza. Com certeza. E as pessoas vão decidir nos seus relacionamentos, com as referências que recebem, com aquilo que decidem aprender através dos outros, etc, etc. Elas vão decidir o seu tempo de exercer isso. Amém. Tá bom? Cada um no seu tempo. Ok, amores? Boas escolhas. Estão todos convidados para virem até a Coexiste. No próximo fim de semana nós teremos a cine-aula. Entra no nosso site, coexiste.com.br, para saber quais as atividades que estão rolando em cada momento, em cada data. Tá bom? E já estão abertas as matrículas. Para o curso A Verdade Presencial. A nova turma que vai abrir agora. Nossa, vai abrir agora, gente. Daqui a pouco. Isso, a turma 30. Exatamente. Vem, faz a inscrição para a gente poder passar esse ano praticando juntos os exercícios do livro Um Curso em Milagres. E se aprofundar nesse ensinamento, essa sabedoria, esse presente que nós recebemos, que a humanidade recebeu. Ok. E se você tiver alguma dificuldade, seja ela qual for, fala com a gente, porque de alguma forma você sempre conseguirá fazer, se for a sua escolha. É, inclusive conheça o nosso sistema de bolsas. A gente tem um programa de bolsas que você pode usufruir também. Se você escolher fazer o curso, pode ter certeza que você será atendido. É isso aí. Escolha e você será atendido. Um grande beijo. Fique com Deus. Nos vemos na semana que vem. Ok? Um grande beijo. Um grande beijo. E aí Amém.